Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Carolina. Voltei aqui com mais dicas sobre educação financeira. Vamos lá? Voltamos com mais dicas sobre educação financeira. Mas vamos pensar aqui, o que é educação financeira? Educação financeira vem nos ajudar a compreender como gastar, como poupar, como organizar o nosso dinheiro. E não é só o papai, não é só a mamãe que consegue organizar não. Você aí, criança, com 5, 6, 7 anos de idade, já consegue organizar o seu próprio dinheiro. Vocês lembram da nossa atividade passada, da nossa outra dica sobre criar um porquinho para guardar o dinheirinho dentro? Muito bem! Agora, nós também podemos fazer outros métodos para guardar e poupar o nosso dinheiro. Na atividade de hoje, nós vamos criar um quadro de tarefas. Isso mesmo! Para você que já consegue organizar a casa, lavar uma louça para a mamãe, arrumar o seu quarto e a sua cama, nós vamos usar todas essas atividades para ganhar um pouquinho, algumas moedinhas e aprender a poupar também. Qualquer valorzinho já é ótimo. Se o seu papai, se a sua mamãe puder lhe dar 5, 10 centavos, já vai ajudar para o nosso objetivo de guardar dinheiro. Você vai conversar com o papai, vai conversar com a mamãe e juntos vocês vão estipular um valor por semana. O nome disso é semanada. Isso mesmo! Durante essa semana, você vai fazer as suas atividades em casa, vai ajudar o papai, vai ajudar a mamãe e no final dessa semana você vai poder contar quanto você conseguiu arrecadar. Mas para que você vai guardar esse dinheiro? Você já conseguiu pensar nisso? Também pode criar estratégias com o papai e a mamãe e começar a traçar algumas metas para guardar e gastar o seu dinheiro. Eu vou criar o meu quadro de tarefas para guardar e poupar o meu dinheirinho para no final da semana eu comprar um picolé. E você? O que você quer comprar no final da semana? Um picolé? Um livro? Quem sabe até um ingresso para ir lá no parquinho no Pula Pula perto da sua casa, não é mesmo? Você pode guardar o dinheiro para fazer o que você quiser. Pode ficar à vontade. Mas sente com o papai, sente com a mamãe e juntos conversem sobre o que vocês querem fazer com esse dinheiro. Vamos lá? Para criar o nosso quadro de tarefas, você vai precisar de uma folha em branco, qualquer tipo de folha que você tiver. Vamos precisar de uma folha em branco, qualquer tipo de 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 folha em branco. Vamos precisar também de cola. Mas o que nós vamos colar? Vamos colar as letras que nós vamos encontrar aqui no nosso jornal O Liberal. Aquele jornal que você recebe aí na sua escola. O jornal que o papai, que a vovó, que a mamãe também compra para ler em casa. Vamos lá? Comece agora traçando quais atividades você já consegue fazer em casa. Se você sabe lavar louça, coloque lavar louça. Se você só sabe arrumar sua cama, não tem problema. Essa atividade também é muito legal. Agora eu escolhi três tarefinhas em casa que eu posso ajudar a mamãe. Arrumar a cama, organizar os brinquedos e lavar louça. Quais foram as suas tarefas, hein? Para começar, eu vou procurar aqui no nosso jornal O Liberal letras que começam as nossas frases. Vamos lá. Arrumar a cama. Qual é a primeira letrinha de arrumar? Muito bem. Letra A. Então eu encontrei aqui a letra A. Vou colar a letra A. Para começar a nossa escrita. A de arrumar. Eu usei aqui a primeira letrinha com o Jornal Liberal. E agora eu vou finalizar escrevendo. Nessa hora, se você ainda não sabe escrever, não tem problema. Pode pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para a vovó. E eles vão te auxiliar nesse momento muito importante. Então vamos lá. Arrumar a cama. Arrumar a cama. Olha só. Essa é a minha primeira tarefa. Arrumar a cama. Agora eu vou escrever a frase lavar louça. Você já consegue ajudar a sua mamãe a lavar louça? Tudo bem. Então nós vamos agora colocar lavar louça. Lembrando que essas são as minhas tarefas. Você vai escolher a sua tarefinha em casa com a mamãe. Então, lavar começa com a letra L. Então eu vou colocar aqui no início da minha frase. Lavar louça. E vou completar escrevendo. Lavar louça. Essa é a minha segunda tarefa. Agora eu escolhi uma outra tarefa. Organizar os brinquedos. Eu ainda não encontrei essa letrinha. Organizar. Mas olhando aqui nessa palavra classificados, eu já consigo encontrar a minha letrinha. Olha que é isso aqui. Letra O de organizar. Vamos cortar? Letra O. Agora eu vou colocar... Meu organizar. Se você tem brinquedos, você pode colocar organizar o brinquedo. Eu vou organizar o meu quarto. Prontinho. Agora eu já finalizei a minha lista de tarefas. Arrumar a cama. Lavar a louça. E organizar o meu quarto. Quais são as suas tarefas, hein? Me conta aí. Depois de listarmos as nossas tarefas, nós vamos deixar este quadro para todo mundo ver em casa. E cada vez que você completar uma atividade dessa, o seu papai, a sua mamãe, vai poder lhe recompensar com esse valorzinho, com essa moedinha. Se for 5 centavos, está ótimo. Se for 5 centavos, está ótimo. No final da semana, vão ter muitas moedas de 5 centavos. Se for em moedas de 10, está tudo bem também. Vão ter várias moedas de 10 até o final da sua semanada. Toda vez que você finalizar a sua atividade, a sua tarefa e o seu papai lhe der uma moeda, você pode marcar aqui na sua atividade, no seu quadro de atividades, aquela moedinha que você ganhou. Então, eu tenho aqui uma notinha de 2 reais. Hoje, eu já arrumei a minha cama. Então, eu vou colocar essa minha notinha de 2 reais dentro do meu cofrinho, dentro do meu porquinho. Depois que eu colocar a minha notinha de 2 reais, eu posso colar aqui o número 2 que eu encontrei lá no nosso jornal O Liberal para marcar que eu completei essa atividade e ganhei uma notinha de 2 reais. Arrumar a cama me deu uma notinha de 2 reais. E você? Quanto você ganhou para arrumar a sua cama? E para organizar os seus brinquedos? E ao lavar louça, quantas moedinhas você já ganhou? Vai marcando aqui na sua tabela e no final da semana você vai descobrir. Você já traçou metas? Você já sabe o que você quer fazer com esse dinheiro? Ah, eu quero comprar um picolé de chocolate. Você pode comprar o que você quiser. Mas para isso, você tem que aprender a guardar o seu dinheirinho. E todas as moedinhas que você encontrar por aí por casa, pergunte para a mamãe se você pode colocar no seu cofrinho também. Isso mesmo. Agora que você já finalizou a sua lista de tarefas, coloque lá na sala, onde todo mundo pode ver e pode te ajudar também. E aí, você gostou da nossa dica de hoje? Muito bem! Espero que vocês tenham gostado de criar um quadro de tarefas para poupar e gastar o seu dinheiro com mais segurança, hein? Encontro vocês na nossa próxima dica de educação financeira aqui no Liberal na Escola. Tchau!